O que você está vendo? O que está acontecendo? Não se pare nesse corpo. O que está acontecendo? Vem comigo. Vem comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não pode ver o santa. Eu bem que queria saber. 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 O que você está fazendo? Eu bem que queria saber. Eu bem que você estava fazendo. Eu bem que queria saber. Por favor, valeu. Quer ver melhor? Estou vendo muito bem. Você não pode ficar aqui. Eu posso. Por quê? Porque o Billy não está aí. E eu não estou pronta ainda. Eu não consigo. Eu não posso ficar aqui, não. Eu tenho que ir até lá. Eu sei. Não há registro de perigos biológicos. O campo de segurança está livre. Não há registro de perigos biológicos. Muito bem! Isso. Não há registro de perigos.. Meu Deus! Meu Deus! Vici nossa! 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 Vici nossa!